Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares. E também convido vocês a conhecerem o Teorema Militar, que em janeiro lançaremos os TMs Full, galera, que serão cursos completos para ESA, EARTS, PSEX, AFE, FON, Escola Naval e EPICAR, com o mesmo padrão já conhecido do TM de Matemática e de Física, que já temos mais de 1.200 alunos. Galera, hoje eu vou falar sobre um tema importante e o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma pergunta que me mandaram no Instagram. Inclusive, quem quiser falar comigo tem o arroba professor anunciato no Instagram. O que essa pessoa falou para mim? César, os meus amigos estão dizendo que eu estou perdendo tempo. Eu tenho 15 anos e eu estou estudando para o concurso da ESA, porque eu quero ser da Polícia Rodoviária Federal e eu não tenho condições de fazer um tecnólogo, coisas do tipo. Eu preciso ganhar um pouco de dinheiro e tudo mais para me manter. Então, essa pessoa optou por fazer a ESA e ela disse também que gosta disso e tudo mais. Legal, ela tem 15 anos, essa pessoa. E aí, o que aconteceu? Os amigos dela estão dizendo assim, Pô, você está perdendo a sua adolescência, você está perdendo a sua juventude, você não está aproveitando a vida e não sei o que. Galera, vamos pensar aqui comigo. Você acha mesmo? Então, reflita sobre isso. Você acha que a adolescência ou a juventude, até os seus 20 anos, você tem condições de aproveitar muito bem alguma coisa? Você tem dinheiro? A maioria não. Você tem tempo? A maioria não. Você tem alguma coisa construída que vai te possibilitar aproveitar? Não. Então, será mesmo que a adolescência é perdida se você não estiver curtindo? Primeiro, como é que você vai curtir alguma coisa se você não tem condições nenhuma para isso? Você não tem liberdade? Você não tem autonomia? Porque uma pessoa de 15 anos, geralmente, ela não tem uma autonomia hoje em dia. Uma pessoa de 15 anos não tem uma autonomia para ir para lugares, para fazer as coisas. Então, por que que você vai aproveitar uma adolescência que não dá para aproveitar de fato e sacrificar um futuro quando você tiver 20, 22 anos? Que aí sim você vai poder fazer as coisas. Mas não adianta nada você com 22, 23 anos ter liberdade, estar mais apto a fazer várias coisas e não ter como aproveitar. Resumindo, a adolescência não é feita para ficar aproveitando, para ficar indo em baladinha, para ficar viajando. Não. Não, você não tem condições para isso. E eu garanto para você, é muito melhor você fazer essas diversões, esses lazeres, quando você estiver tranquilo. Já tiver construído a tua vida, ou pelo menos iniciado essa construção. Então, por que que você vai ficar afetado com esse tipo de coisa? Por que você vai dar ouvidos às pessoas que falam para você que você está perdendo tempo no concurso militar? Não faz sentido. Você tem noção, pessoal, que você entrando em um concurso militar, você às vezes entra em uma IPCAR, por exemplo, com 15 anos, você já recebe um salário? Difícil ver pessoas de 15 anos que recebem salário. Você vai ter uma liberdade. Você vai conhecer pessoas de muitos locais do Brasil. Você vai poder viajar para locais na casa dessas pessoas. Isso é muito comum. Você tem um emprego que está ali garantido para a sua vida. Você tem duas férias por ano, basicamente. Na época de formação, depois tem uma por ano, se eu não me engano, depois de formado. Que você vai ter um bom salário para poder fazer uma viagem com a sua família, sozinho. Ir a um parque, restaurante. Você vai poder fazer essas coisas. Então, por que você está jogando fora? Na verdade, você não está jogando fora. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Porque o que acontece com essa molecada que passa dos 15 aos 20 anos fazendo merda? Chega aos 20 anos, ela não tem nada. Essa pessoa não tem nada. E aí ela vai correr atrás de buscar. Aí ela vai perder, sim, 5, às vezes 5, 6 anos buscando faculdade, emprego. E a vida dela vai começar aos 30. Eu digo começar o quê? Começar a construir uma família. Começar a viajar, a se divertir. Começar a conquistar bens. Porque essas coisas são importantes. Elas são importantes. Então, você não. Você indo para uma carreira militar, com 23, 24, você já está formado. Você vai ter tempo, aí sim, para aproveitar. Aí sim, realmente, você está aproveitando no momento certo. Não é chegar em uma adolescência. Ah, não, eu tenho que ir para a baladinha, eu tenho que ir no cineminha, eu tenho que ir no McDonald's, eu tenho que ir no cinema. Bicho. Isso aí está errado. Está errado. Então, isso cai também em um outro vídeo que eu falei, né? De ficar ligando porque os outros estão falando. Cara, esquece. Não fala nada da tua vida. Eu já falei isso para vocês. Ah, mas eu vejo lá na internet que o meu amigo está viajando, ele está na praia. Ele está lá em Balneário Camboriú, quarta-feira à tarde. E eu estou aqui estudando. Legal. Só que ele está lá em Balneário Camboriú, ele está não sei aonde, ele está com o dinheiro do pai, com o dinheiro da mãe. E aí? Não tem uma faculdade, não estuda, não faz nada. E aí? Você está melhor que ele ou ele está melhor que você? Talvez ele esteja aproveitando ali e está feliz ali, está curtindo. Mas será que isso dura muito? Às vezes dura uma semana. Então, você está aí colocando um ano, dois anos, três anos nesse projeto que vai te dar uma vida bacana. E isso eu tenho certeza que quem estuda consegue. Eu tenho. Os meus amigos têm. Todas as pessoas que eu vi estudar conseguiu chegar em algum lugar bom. Às vezes nem sempre a carreira militar. Mas sempre quem estudou chega em um lugar bom. E eu passei dos meus 15 aos meus 20 anos somente estudando. Não fazia quase nada. Então, vale a pena, pessoal. Então, não tenha essa história de estar perdendo tempo. Você vai perder a sua juventude se você não aproveitá-la para estudar. Não aproveitar para começar a construir as coisas, para ficar inteligente. E é só o começo. É só o começo. Porque ainda lá você vai estar estudando, vai fazer muita coisa, por muito tempo. Mas você não está jogando nada fora. Não tenha esse pensamento. Siga em frente, firme no teu objetivo. Estude. Use o dinheiro que você tem, que o pessoal está usando para ir na balada. Que o pessoal está usando para viajar. Compra livro. Compra um curso bom. Compra material bom para estudar. Use o seu dinheiro para descansar num domingo. Você ter um dinheiro para fazer um passeio. Para tomar um lanche. Essas paradas. No seu dia de descanso. Não usar teu dinheiro para ficar uma semana na praia. Ou para gastar 300 pau numa balada. Não é assim. Não é assim. Não importa se seu amigo ganhou carro com 18 anos. Se não sei quem ganhou viagem com 15 anos. Esquece isso daí, cara. Cada um tem uma vida. E você tem que ter sã consciência de que você está indo rumo ao teu objetivo. A carreira militar é um objetivo muito forte. Você tem que ter foco. Tem que esquecer as merdas que estão em volta. Beleza, pessoal? Então, o recado que eu tenho é esse. Caso queira perguntar coisas lá no Instagram. Às vezes eu faço vídeos como esse. Motivados por lá. Já fiz vários. É o arroba professor anunciado. Siga lá. Mande mensagem que você queira. E eu estou respondendo todo mundo lá. Beleza, galera? Um abraço a todos. Tamo junto.